Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer Sarikeia. Para fazer este doce tradicional alentejano, vou usar os quilos ingredientes. 12 ovos 1 litro de leite 0,5 kg de açúcar 125 gramas de farinha de trigo sem fermento 1 casca de limão 1 pó de canela Canela em pó Sal Num tacho, leve ao lume o leite, a casca de limão, o pó de canela e uma pitada de sal. Deixe ferver. Parta os ovos e separa as gemas das claras. Junte o açúcar às gemas e bata até que fique uma gemada. Num outro tacho, coloque a farinha e dissolva muito bem com o leite fervido, sem a casca de limão e o pó de canela. Se quiser, misture um pouco com uma vara de arames para que fique sem grumos. Aos poucos, adicione a gemada ao leite e mexa com uma vara de arames. Leve novamente ao lume. Deixe cozinhar em lume médio e mexa com uma vara de arames, até que engane o lume de canela. Quando o creme estiver grosso e antes de começar a ferver, retire do lume e deixe arrefecer. Quando o creme estiver frio, bata as claras em castelo. Envolva as claras muito bem com o creme. Envolva-as claras muito bem com o creme. Coloque num prato de barro em colheradas. Coloque no pano e atendente a pano. Polvilhe com bastante canela, aproximadamente 2 colheres de sopa. Leve ao forno pré-aquecido nos 180ºC e deixe cozer aproximadamente 40 minutos. Depois de cozido, retire e deixe arrefecer. Depois de frio, está pronto a servir. Acompanhe este doce com ameixas de elvas em calda. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!